Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Ark The Eyes and Vanilla aqui no canal Abel Joga Estamos de volta nessa série épica ao lado dela, a nossa palhaçusa Salve galera, sejam todos muito bem-vindos, não se esquece do like zone Isso aí galera, então agora que nós domamos o nosso trio aí de farm, né galera, vários bichos pra farmar A gente vai então onde dá uma expandida na base, porque já não cabem mais os bichos aqui, né meu anjo? Não, não cabe, tá tempo Não cabe, então a gente vai fazer alguns portais e vamos expandir a base Talvez se der tempo também passar isso aqui pra pedra, gente, que precisa evoluir agora A gente tem bastante dinos bacanas, mas a gente não tem ainda uma base bacanuda Então, beleza galera, o tatu já tá cheio de pedra e eu acho que a águia tá cheio de madeira e palha, gente Então eu já vou equipogar na mão, tudo isso aqui, ó Olha só, o bicho, nossa, o bicho tá cheio de coisa, a gente farmou enquanto a gente tava fazendo as coisas lá E eu vou fazer aqui, então, vários portais pra expandir essa base pra nós Vai faltar madeira? Como assim vai faltar madeira, gente? Ah, não peguei, não, não peguei aqui, peraí, é que eu não tinha pego do bicho aqui A gente tá com essa palha E pegar mais aqui, gente, não precisa estar com isso aqui carregando também, isso aqui também não E vamos lá Beleza, meu anjo, medusa tá ali Então o que a gente foi precisando por enquanto, medusa vai farmando ali também Já fizemos dois aqui, ó, a gente já consumimos aqui tudo Já pega esse monte de pedra aqui E esse monte aqui, o tatu também Acho que vai faltar mais, na verdade, a pedra depois Mas eu tenho que esvaziar primeiro o tatu Aí galera, quatro portais, gente, ó Olha a diferença de você ter dinos pra farmar, galera Em segundinhos aqui eu fiz isso Então agora a gente vai dar uma expandida aqui na base Usando aqui os nossos bichos de farm E vamos evoluir bacana aí, ó Mais dois, certo? Mais dois, galera Mais 64 o narcótico, que antes era difícil Agora tá fácil de fazer É, galera, a gente tá, agora a gente tá muito bem, muito feliz Eu peguei aqui também, ó, isso aqui Se você passar tudo pro... Pro tatu? Pro tatu? Pra águia, daí pode levar o tatu pra farmar Que eu acho que pra faltar mesmo é pedra, no final das contas Tá, aí tira o do tatu e passa pra águia Isso, isso, porque a águia carrega mais peso Daí tem duas águia, né? É, pode ser nessa aqui? O que que faltou, gente? Agora aqui faltou pedra, realmente Vou colocar na Argentavis Vermelha aí Beleza Qual era o nível... Pior que essa é o nível mais alto pra tu levar pra farmar Aí Mas tá lotada também Ah, tá, tem muito pedra aqui A minha, a tua sempre tá lotada A minha tá vazia, eu vou levar a minha É, que é a do farm, farm forte, né, galera Pô, mas sim, medo, zaguei aqui Não tem de que você quiser com isso Não tem de que você quiser com isso E galera, muito obrigado aí Pelo apoio sensacional de vocês Ah, legal Fiquei longe das coisas, não consigo andar Bacana, obrigado, Medusa De nada Tem que fazer o chicote, a gente não sabe ainda E galera, não esquece de visitar o canal da Medusa Tá aí na descrição, tá, gente? E acompanha nossas séries lá também Uh, saí Sorry Eu não consigo chegar ali ainda A gente vai ter que andar mais um pouco Beleza, galera, agora sim Peguei tudo aqui Vou pegar agora Nossa, acabou a madeira Ixi, eu menti Caramba É, acabou a madeira Bom, vou botando esses portais lá Ah, a gente tem os bichão aí, né Tem os bichão que ele tá cheio de madeira, na verdade Deixa eu ver Ah, os baús Olha isso, mano Lembra que os baús estavam cheios? Sim, os baús estão cheios também, eu acho Meu, 554 de mili, gente Os bichos estão ficando muito bons 21 nível aqui, ó Passou 400 de mili Deixa eu ver se esse bicho não tem madeira Não, a gente passou pros baús mesmo, então Vamos ver se eu tenho aqui dentro É, nos baús tá cheio, eu lembro disso Acho que a gente passou pros baús Ah, a gente fez mais baús Nossa senhora Tudo isso aqui que a gente farmou, galera Não foi nada em off, tá, gente Vocês viram Vocês viram a gente farmando aí Enquanto a gente tomava os bichos, né, galera Então pra vocês verem que dá pra fazer muita coisa Em pouco tempo aí no art Vamos lá e vamos passar a mega base aqui Que eu quero fazer muita coisa Mais pedra Meu, eu tiro as pedras do tatu Ele já quebra um monte do lado Já tiro as pedras do tatu A gente tá muito bom no farm, meu anjo Estamos muito ninjas no farm aí Agora sim, faltou madeira e palha, gente Como palha não, palha tem Madeira e pedra Tá, beleza Então eu vou botar aqui as portões ali Pra levar meu peso um pouco também Esperar a Minusa voltar pra enxerar a água aqui E vou expandindo aqui pro lado que eu quero, gente Peraí que eu tô pegando mais pedra Ah, vai de boa, vai de boa aqui Eu quero fazer aqui um basezão, gente Vai ficar bem louco o bagulho, ó Por enquanto eu vou aumentar pro lado aqui Olha aí, gente Nossa A gente acha que é pouca coisa Mas não é não Ah, é pra ir de alguma coisa Vou domar essa coisa aqui, ó Escorpião? Aham É, eu vi pelo dano do... Olha aí, ó, galera Eita Já domo um escorpião Ué T5, gente Que isso? Ah, agora sim Ih, tá correndo já Pra ele ter nível baixo É bom pra fazer ovo, gente Esse é um dos bichos que eu gosto de fazer De pegar pra fazer ovo Pras kibbles Aqui tá acabando minhas flash Nível é, gente? Nível 7 e 8 Não, é nível baixo não É o nível contra É Mais uma flash aqui Caiu Boa! Olha aí, galera O que que eu vou botar nele aqui? Carne podre, tá, gente? Esses bichos você dona com carne podre Então a gente vai pegar aqui umas carnes podras Deixa eu ver Não, eu quero ficar grandão aqui Vou deixar um patiozão aqui Vou pegar umas madeiras aqui do baú E vou colocar dentro da Argentavis pra você Ah, beleza, meu amigo Isso é top Não precisa falar isso, a galera Acho que tá bom Tá bom assim por enquanto, tá, gente? Bom que a gente pode recolher as estruturas Então a gente vai depois aumentando Porque senão a gente vai fazer em vídeo pra vocês A gente vai aumentando conforme dá em vídeo aí Olha só, galera Fica um pouco subindo ali Ai, 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 Abel Se não tá retinho, tá retinho, gente Vou enxergar até dinos aquáticos aqui Vou botar na poça d'água ali Tá ficando reto isso? Tá ficando, gente Achei que não tava não, mas tá ficando retinho Beleza, galera? É agora? Eu acho que tá bom É, agora eu vou ter que puxar pra cá Pode fazer mais aqui Cheguei já Beleza Já vou aí Ó, galera, agora o grande problema, ó, gente Então você faz uma área íngreme no ar, aqui, ó É isso aqui, ó Tá na água pulando, meu Deus, que loucura É os passarinhos, ó Melhor, ah, os bichos tais de pescar lá, galera Ah, não, ficou bem torto aqui Peraí, deixa eu recolher Acho que eu vou ter que puxar, na verdade, de lá pra fazer retinho Ó, galera, tá retinho, vai passar na água Mas não tem problema, não Se eu faço o menor, não Tá ótimo assim Esse mesmo que eu quero A gente já vai recolhendo esse daqui A gente já Beleza, e vamos já domar ali o bichão Aí recolhe esse aqui também Já vai fechando pra esse lado de cá, ó Os bichos não vêm mesmo Pode usar esses dois portão Que a gente vai precisar também, ó Recolhe a Bel Como você recolhe o portal sem mod, gente? A gente configurou o servidor pra poder fazer isso Todo servidor aí não oficial Certeza que pode fazer essa configuração Sem o uso de mods, tá, galera? Então, que fique bem claro isso A galera acha que é modado? Não é não, gente Tanto que servidores aí podem ser acessados pela Epic E pela Steam, galera Se tivesse mods, a Steam não... O pessoal da Epic não conseguiu acessar Ixi, esquecemos de botar pólvora aqui Hã? Esquecemos de botar pólvora na geladeira Ah, esse tem pólvora Próxima coisa que a gente vai upar também, galera É fazer a geladeira As coisas elétricas Eu acho que vocês devem estar curiosíssimos pra ver também Ah, vamos tirar esses portão dali Vamos grudar com esses outros Com outros Esses daqui Entendeu? Grudar lá atrás Vai dar um espaço bom também Não, não, não Tira esses aí da frente ainda Ó, grudar aqui, ó Sim, sim Mas deixa eu chegar lá primeiro Porque eu não sei se vai dar tempo de fazer tudo isso Tá Deixa ali por enquanto Pra gente não ficar sem proteção Pelo menos nos vídeos aí, galera Então bora lá A gente vai pegar aqui uma... A pedra tem pouco Não botou o caso na águia? Tá cheio de pedra na águia roxa e no tatu Ah, tá muito, obrigado Deixa eu fazer aqui então um pouco de... De portões, gente Vamos lá, quanto tá pra fazer aqui? Vou fazer um Que faltou pedra A pedra vai bastante Olha só A gente vai pôr mais uns níveis aqui Metal a gente botou pra queimar ela também Mas a gente nem usa tanto Ah, vou fazer aquele truque que eu faço aqui A gente passar isso aqui pro zero Aí Vou fazer dois portãozão Pegar mais um... Acabou madeira Tá na roxa? É... Madeira? É Não, não peguei madeira Peguei e coloquei ali já Ah, tá Achei que tinha... Pego mais aqui Belezinha Fazer bastante portal Acho que talvez já deu, gente Deixa eu ver Quatro portal Aqui tem muita... Meu Deus, tá pegando ele também Vou pegar mais um pouco aqui de madeira Olha, gente Vou tentar fazer mais um aí Não deu Tá faltando Pedrinha Foi, mais um Acho que já fechou aqui Agora acho que só as portas menores, galera Dá uma expandida louca aqui Pros bichos caberem tudo aí Nossa senhora Aí depois a gente faz o que Medusa ali Geek falou, gente De interligar tudo Olha aí, galera Porque agora a casa não vai ficar desprotegida Já os mamuts agradecem aí Nossa senhora Olha aí, galera Entenderam o que que Medusa Geek disse pra te fazer? É aqui, ó A gente vai recolher esses aqui, ó Recolher A gente vai recolher esse daqui E vai começar também aqui, ó Vai fechar lá adiante, galera Vai ficar muito melhor Vou fazer mais uma sala de trike aqui também Beleza, meu anjo Já dá um recolher aqui, ó, gente Nossa, nunca mais dá tão certo, meu anjo É Meu, deu certinho, galera E agora a gente vai fechar aqui, galera Agora sim, né, gente Show Agora, olha o tamanho que ficou a base Ainda não é grande Porque vocês vão ver quando a gente começar a domar hex Esses bichos Essa base aqui vai sumir, gente É, vai ficar pequena Vai ficar pequena É, behamute é a melhor coisa ever, né? É, behamute é, mas eu acho feio, sinceramente Só de behamute, eu acho feinho Acho que é um PVP até bonito, né, gente Mas no PVE Eu ainda acho que falta aí umas construções de De portões, muros de pedra, né, galera Agora a gente tem que fazer isso aqui, ó, gente O... Ó, esse já faz muito mais fácil, né, gente Ele vai muito menos material, né, galera É, ele é mais madeira mesmo Mas é bom Mostrando aí pra vocês Tudo, né, gente, que a gente tá fazendo Pra vocês verem como funciona A gente quer domar muito bicho Fazer todas as caves Tem muita coisa que a gente quer fazer, tá, gente Então essa série, realmente Pra mostrar tudo O que tem aí de potencial no The Eyes Ela pode ficar muito imensa, gente E eu espero que vocês acompanhem E dê esse apoio sensacional em todos os vídeos Ah, que foi isso Tá algo dando dano aí Ah, adivinha o que é, né? Adivinha o que é O bicho chato lá, né Mas na verdade sobrou aqui um Sobrou Vou ver se vai precisar De todos esses portões de verdade A gente pode aumentar mais ainda É, eu acho que seria bom Aumentar um pouco mais Mas deixa assim por hoje Pra gente poder também upar Aquela basezinha Que tá de madeira, né, gente Ah, vamos passar essa casa pra madeira Essa casa pra pedra Aí, ó, faltou alguns portões Ai, esqueci do... Do... Meu Deus, gente Eu esqueci do... Do quê? Do escorpião Ah Deixa eu pegar umas carnes podras aqui, gente Vixe, Maria Vê se não tem no mortário Que eu tava fazendo o narcótico Ah, tá aí na zague Tu tirou? Tirei Ai, então deixa eu pegar no mortário que tem Tá com metade ainda do inconsciente Ah, não Nossa Senhora Tem muita carne podra ali Vamos lá domar ele, né, gente Olha aí, galera Jacobi aqui atrás E vamos lá Esse aqui vai domar numa porrada Quer ver? Aí, ó, gente Carne podra, então Se você quer domar É... Olha só, galera Boa! Então, que nem eu disse pra vocês Ele é muito bom Pra fazer ovos, gente De kibble Que a gente vai fazer, sim Ih, ai, ai É, e na TLC3 Ele vai poder acasalar, galera Vai poder acasalar Que era uma coisa que era muito ruim Ele não acasalar Tinha que domar mesmo Diz que é uma fêmea Nem vi É uma fêmea Ah, que maravilha É uma fêmea Vai botar ovo já, galera A Bel É... A fêmea precisa de um macho Pra botar ovo? Não precisa, tá, galera Só ela já bota Mas se tiver um macho No meio dela É... Elas, né Vai botar ovo mais rápido Pelo menos é o que a gente acredita E sempre funcionou, né, gente Preciso de fazer, ó Vem pra cá, escorpião Vem pra cá, hein Puma escorpião, gente Tem que... Arrumo de volta aqui Os primeiros eu fiquei bem louco Vem pra cá, escorpião Vem pra cá Esse é pequenininho Vou deixar ele aqui, gente Por enquanto Damamos o escorpião Boa, boa Olha aí Tava só expandindo a base Agora é só mudar a casa É Passar a casa pra pedra Não vai ser easy, não Ah, tem bastante pedra aí Nossa Tem? Sim Argentado Isso é cheio de pedra Não sei se tá tudo aí também Deixa eu ver quantos portões Falta Faltar três portões? Vamos fazer aqui, então O que falta, gente? O que falta? Aí, ó, gente Um, dois, três Beleza Os três portões prontos E o resto agora A gente vai começar a pegar De fundação de pedra, gente Vamos fazer aqui já Ainda deu mais três, ó Vamos arrastar aqui pro zero A águia aqui também tá cheia Não sei quantas fundações Nós precisamos Vamos fazer aqui Olha aí Acho que a gente fez a casa Vou fazer a cela dele, então Cela do escorpião? Pode fazer, né? Nem ia domar nada hoje, galera Mas, né? É assim que a Ark A oportunidade apareceu, gente E aproveitem ela É Aproveitem Vamos ver já aqui agora Como é que vai ficar Essas entradas aqui, ó E os portões aqui Pra fechar lá Ó, galera Uma dica, ó Você não precisa tirar a fundação Você só vem que é de pedra Aí Coloca Fazendo isso Você vai substituir ela E vai pegar o recurso de volta Metade do recurso de volta É, metade do recurso de volta Que é o padrão Quando você destrói algo O que pode deixar pesado A gente tá passando comigo Porque tu fica com um monte de madeira, né, gente? E ela pronta Pesa menos Olha aí Ó, que legal O escorpião era muito usado Pra dar topor nos outros dias, né, gente? É, a gente usava ele bastante Pra domar Né, você colocava bastante É, você botava a melina Na verdade não dá pra colocar muito Porque eu acho que ele derrubava o bicho Matava, sei lá Matava antes de torpor Mas pegava ele na pata da águia Botava ele no agressivo E ia batendo no Ketzel Gente, até o Ketzel cair Hoje em dia Eu não sei se usam essa Acho que algumas pessoas Talvez usam Mas você tem que ter um Na medida Porque senão você acaba matando o Ketzel Antes de domar ele É Deixa eu botar os portões lá E a gente muda tudo aqui Beleza, galera Olha aqui Preciso de mais, né? Badeira? Alguma coisa? Pedra? Não sei se vai precisar Talvez pedra Vou aumentar aqui um pouco De fortitude Eu gosto de bastante fortitude Tem 300 pedras No bichinho ainda ali Beleza Acho que tem um monte Vamos ver aqui Se eu conseguir fazer o chão todo Pelo menos Beleza O chão todo já foi Boa Não, peraí Faltou um? Não, não faltou não Então agora tem que fazer paredes As paredes são mais rápidas ainda Tem aqui algumas pedras Viu? Tinha umas paredes Que eu coloquei aqui dentro Não sei o que estava fazendo No meu inventário Paredes de pedra? Ah, as três paredes de pedra Que eu tirei ali da lateral Ah, tá Do cantinho Tá dentro da mesa Beleza Já vou guardar essa fundação aqui Vai muita pedra para fazer as coisas E quando você chegar A gente chegar na Nossa, não tem muito aqui Quando a gente chegar na era do metal Gente, aí vai muito metal Mas a gente está com aquilo aí Muito bom Eu vou mostrar até para vocês Que eu me surpreendi com A madeira agora faltou Fica pertinho do bicho aqui, gente Que você consegue pegar tudo, né? Não tem erro E faz aqueles queiminhos que eu falei aqui Arrasta aqui Nossa, acho que deu De parede também Fiz muita parede A gente vai expandir essa base também A gente vai aumentar Logo ela De tamanho ali A parte principal Porque a gente vai precisar A gente vai precisar Botar muita coisa dentro Que é super espaçoso Isso aí Tipo, a gente evoluiu, galera A gente está com muitos níveis A gente está de nível alto Porém, a gente não evoluiu Na mesma proporção Construindo as coisas Tipo, fabricator e tal Então é isso que a gente está fazendo agora Já que a gente domou os bichos necessários A gente vai recolher isso aqui também São dois, Rafael Bota aí o... É difícil acertar Eu não acerto eles Olha aí, galera Mas não dão muito dano também O que você falou que você fez errado? Não, já peguei de volta Ah, tá Olha só, galera Casa de pedra agora A telhada vai ficar de palha? Eita, pera Aqui deu errado Vocês viram que ela colocou e não quebrou nada? É porque eu coloquei no lugar errado, ó, gente Aqui tu faz, recolhe Vem aqui e faz certinho Eu fiz errado de novo Eu vou recolher de novo Vamos fazer um jeito mais fácil aqui, ó, gente Quando acontece isso, ó Recolhe a de madeira Pega a de pedra E... Isso, Abel Recolheu errado Tapizeira Não faz isso que eu fiz Ó, você tem que ver se ela vai encaixar ali, gente Apertando a tecla Q, ó Você vai ter a posição exata dela Não, a verdade ficou errada Não Não? Tava certo Tava certo? Deixa eu ver Certinho Top Então é isso aí Isso aqui Teto era bom mudar também, Abel Acho que é muito fraco, sei lá É, nada taca, mas... Nada desses bichos aí voando Toda hora Ah, não, sim, Meg Depois eu preciso Eu digo não é o... O principal problema A gente vai mudar sim Vamos tentar mudar as paredes, ó Hoje E depois a gente muda o restante Acho que até vai faltar pedra Você pegou as paredes que eu falei? As três paredes, não Na mesa tem três Beleza Ah, tem mais aqui, ó Deixa eu ver isso aqui, ó Vamos pegar aqui Consegue contar aí pra mim quantas paredes faltam? Nossa, pedra tem um monte na Argentavis roxa Na Argentavis roxa Que eu vi agora Paredes uma, duas, três, quatro, cinco, seis Mas tem... Faz três aí Tem três já, né? Por favor É, eu vou colocar esses Uma, duas, três... Agora eu quero fazer, gente Uma coisa que eu adoro Que é isso aqui, ó É a porta dupla, gente Acho que eu nem comprei aqui Depois que fizeram a porta dupla Eu nem uso outra porta Que é essa aqui, ó A porta dupla reforçada E o batente do que reforçado Meu, que bicho do cão Eu odeio esses bichos Vamos fazer um aqui, gente E vamos fazer a porta dupla também, ó E os outros tetos Teto diagonal Eu já mato, né? Teto diagonal É, isso aqui não ia precisar, ó Vai precisar de um, dois, três Quatro Deixa eu guardar isso aqui, gente Diz que eu... Ele fecha o normal aqui Cadê o bichinho? Aqui, ó, gente Consegui ver por causa do sol agora, meu Vem, vem, bichinho Meu, ele roubou Semente Deixamos o negócio cair aqui, ó Ah, se... Meu, que bicho chato Pegar a águia pra botar... Pegar a águia aqui, ó Vamos parar com isso aí Eu matei Matou? A águia só parmou Top Bora lá, galera Ah, vai faltar mais parede, na verdade Quatro aqui, gente, ó Lá atrás tem duas Oi? Lá, aqui tem duas, ó Pra colocar Beleza Quero só arrastar aqui isso aqui Botar essas portas Meu Deus Já quebra tudo, né, gente Agora vamos botar isso daqui, ó Beleza, galera E cinco aqui, ó Belezura Botou no chão? Hã? O quê? As paredes Eu já coloquei as paredes Ah, tá, tá, tá Tô bem louco, gente Ah, filha Isso não era pra ter acontecido, galera Ela ficou virada lá em cima Só a de cara Ela ficou um pouquinho... Não, acho que não Ficou um pouquinho na frente E eu acho que tem uma parede ali na rua Que faltou desse lado Já tirei, já Ficou duas E faltou uma parede Se eu consigo fazer uma ali Pegar uma pedrinha Pegar uma pedrinha, né, gente Fazer essa parede que falta Beleza Pega aqui mais disso Hã? Fazer agora o teto Que é a plataforma, né, gente Fazer dois Deixar um bicho longe do outro Mas não precisa mais empilhar os dinos, né Beleza, galera Ó Tirar esses bichos aqui depois Portinha dupla Topzera Topzera, gente Vai mudar o teto Vou mudando já Vai rapidinho Agora vai rápido, né, gente Já pega aqui, ó Pedra aqui Já tem aqui, ó Nossa, tem Meu, gente Tem recurso em tudo que é lugar, galera Em todo quanto é buraco Tudo que é buraco Tem recurso, ó Vamos fazer Acho que uma plataforma, né Duas plataformas que precisa Hã? E seis Mais diagonal Que eu não fiz ainda Que é o telhado Que é esse telhado diagonal aqui, ó De pedra Então hoje aí, ó Vocês aprendendo A upar a base aí, galera É, é uma forma também De upar nível, galera Tá? Isso aí Construir é uma das coisas Que mais dá níveis Pra vocês aí no ar Não é que perguntar Bele, como é que eu upo rápido? Faz as construções aí, gente Ixi E além disso Agora os bichos Muito poucos dinos Dão dano em pedra Tá, galera Então Vocês fiquem tranquilos Olha aí Quase foi tudo Falta quatro telhados diagonal Que tá difícil Tecla Q, gente Ai, ai, ai Tecla Q você vai ajustando Tá, gente Alguns lugares É bugado assim mesmo, gente Aí você tem que fazer aqui Tem que recolher Melhor é recolher Também essa daqui Aí você tem certeza O melhor vai ficar Se abaixa Vai achando a posição melhor Nossa senhora Vai apertando Q Não é, mas aqui mesmo Ai, ó Aqui mesmo apertando Q Às vezes ele Ele bota fora Ele mostra o lugar certo E bota fora, gente O ar que tem um problema De snap aí Bem Tenebroso Pedrinho não tem aqui? Tem Sabia que tinha Tem tudo que o lugar Olha Um Quatro, né Um, dois Três, quatro Cinco Mais um então Boa Boa Tão bom Isso é tão Relaxante É bom quebrar as coisas mesmo Faltou madeira Vou pegar aqui Deve ter aqui na mesa Coloquei uma pancada de madeira aqui Faz mais um E Incrivelmente agora Temos tudo de pedra Olha aí Galera Então aumentamos a nossa base Passamos a nossa casa Aí pra pedra O que vai nos dar mais espaço Aí vai ficar muito mais tranquilo E galera O vídeo de hoje é esse Então mostrando um pouco aí Da parte de construção do ar Que eu espero que tenha ajudado vocês Tinha alguma dúvida E em breve Vamos estar trazendo aí Mais vídeos também Mostrando essa parte toda A gente tem que fazer ainda A plantação Tem que fazer as quibas Tem muita coisa pra trazer pra vocês Espero que tenham gostado Deixa aquele like Não esquece de visitar o canal da Medusa É isso meu anjo Isso aí galera Obrigado pela companhia Não esquece que o teu like É muito importante nessa série Isso aí galera Obrigado pelo carinho Um ótimo domingo pra vocês Valeu Falou Tchau 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 Tchau